Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar te ensinando a fazer uma super Beyblade caseira Uma Beyblade muito legal e muito fácil, feita com algumas peças que se você tiver, aproveita essa ideia Mas antes da gente ir pro tutorial, já quero pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal aí se você não é inscrito Seja bem-vindo ao canal Então é isso gente, sem mais enrolação, bora lá fazer essa Beyblade Mas antes de qualquer coisa, eu só quero dar um aviso muito rápido Essa é apenas uma das Beyblades que vão sair durante a semana Sim, essa aqui é como se fosse uma parte 1 de umas outras Beyblades que vão vir mais pra frente Vai ter parte 2 e parte 3 Então aí o spoiler pra vocês São praticamente Beyblades que vão ser de uma classe titã ou uma classe apocalíptica É exatamente isso, então bora lá Já gostaria de ir divisando o que nós vamos utilizar Nós vamos utilizar essa engrenagem zona que eu chamo de polia Eu não sei se tem outro nome, mas eu chamo ela de polia A gente também vai utilizar essa pecinha aqui galera, que eu não sei se vocês chamam assim Mas eu chamo de miolo de amucinética É uma pecinha muito da hora e muito legal Que inclusive a gente fez o tutorial, nosso último tutorial foi dessa peça Fazendo uma nova Beyblade muito da hora E daí o clássico que a gente vai utilizar Que no caso é a tampa de detergente, a gente também vai utilizar uma bolinha de metal A gente também vai utilizar a tesoura E também a gente vai utilizar a cola São esses os materiais, bem facinho Eu acho que a única dificuldade mesmo pra achar são só as peças Mas de resto a gente consegue fácil Vamos deixar as peças do lado aqui Porque nós vamos começar montando a tampa de detergente primeiro E tudo que a gente vai fazer, obviamente, nós vamos primeiro precisar da cola e da tesoura Da cola não, da tampa de detergente E é o que a gente vai fazer, nós vamos tirar essa partezinha da ponta aqui E a gente vai tirar esse meiozinho aqui da tampa de detergente Provavelmente vocês conhecem daquele jeito clássico Mais ou menos assim, galerinha Daí a gente vai tirar essa partezinha aqui Ok, vamos lá aqui É, pronto Ficou mais ou menos assim E é assim que vai ter que ficar E agora a gente vai fazer o clássico, gente Nós vamos pegar essa tampinha aqui, essa pontinha Deixa eu ver focar aqui pra mostrar pra vocês Aqui, ó Aí, ó, essa pontinha Pra gente poder, aqui a gente vai ter que abrir um buraco maior Pra gente poder colocar a bolinha de metal Ou menos assim, galera Como vocês podem ver, a tampinha de detergente só não tá focando Não sei porquê, mas é exatamente assim E aí, depois disso, a gente apenas vai pegar a cola, né, óbvio E a gente vai passar aqui, ó E depois disso, a gente vai pegar a bolinha, ó E a gente vai colocar aqui, ó Aí, logo após essa parte, a gente vai pegar de novo a cola E a gente, só que dessa vez, a gente vai passar aqui do lado, gente A gente vai passar aqui do lado Pra gente tá podendo arrumar melhor assim, ó Ok E depois disso, a gente apenas vai pegar a outra tampinha E a gente vai encaixar Aí, galera, como vocês podem ver Eu mudei o tamanho da bolinha da tampinha de detergente Porque aquela tava muito pequenininha Mas isso não atrapalha o tutorial e não faz mal E agora, para o próximo passo Agora a gente vai lidar com as peças Que a gente vai pegar essa bolinha onde é a mucinética primeiro Que a gente vai pegar e escolher um lado No meu caso, eu vou escolher esse lado aqui, ó Que, na minha opinião, é um pouquinho melhor E olha só, já formou uma boa Beyblade, hein Mas, como vocês sabem, aquela peça também vai ser utilizada E aí, a gente apenas vai pegar essa partezinha aqui, ó E a gente vai passar cola aqui também Ficou assim, galera, olha só Já tá ficando uma boa Beyblade E agora, pelo final, a gente vai só pegar a peça maior zona de todas Aí a gente vai pegar também aqui E eu vou passar nessa parte aqui do lado aqui, ó A gente vai pegar assim, desse lado E aí a gente vai encaixar aqui E lembrando, vai ter que verificar para ver Onde que é o meio certinho para a Beyblade não ficar desequilibrada E está pronta, galera A nossa Beyblade caseira Olha só que Beyblade sensacional Ficou muito legal E agora, a única coisa que eu já vou fazer aqui É deixar secar E depois eu volto para mostrar mais em detalhes E contar algumas outras coisas para vocês Então é isso, galerinha Eu já volto Pronto, galera, voltei aqui A Beyblade já está ali E como vocês podem ver, ela está um pouco estranha Está um pouco branca Mas é porque eu passei cimento em pó nela É, eu sei Para poder aumentar a resistência dela na batalha E também, é... Impedir que ela quebre É, basicamente É, resumindo Mas agora eu quero contar algumas coisas para vocês sobre essa Beyblade Essa Beyblade, galera É a nossa primeira Dessa lista aqui, ó Que vai estar aparecendo bem aqui, ó Para vocês Olha só essa lista Tem três Beyblades As três estão censuradas É, aqui nós já temos a primeira E a outra vai chegar em breve Então, eu já gostaria de ir falando o nome dessa Beyblade Que, para quem não sabe Essa é uma Beyblade De uma versão de uma outra Bey que eu fiz Que no caso É a Titanium Primordial Vocês devem conhecer E se você quiser estar aprendendo a fazer ela Eu vou estar deixando aqui na descrição o tutorial dela Porque é uma outra Beyblade parecida com essa peça Porém é um pouco mais fácil Mas voltando ao assunto O nome dessa Beyblade, galerinha Lhes apresento essa Beyblade magnífica Sensacional, né? Uma Beyblade muito da hora Lhes apresento o nome Urânium Primordial Sim Mudou só de Titanium Foi para Urânium Essa aqui é a sua outra versão Porém, olha só que Beyblade da hora Ficou muito da hora essa Beyblade Então, esse é seu nome Uma Beyblade muito legal Porém, agora Vem a parte que vocês querem ver Testar a Beyblade Então, vamos lá testar Para a gente fazer isso Eu peguei uma corda, galera E o meu lançador Então, a gente vai estar Vamos testar, então, a Beyblade Vamos lá, então Pegar aqui a Beyblade A gente vai amarrar E eu vou dar uma dica para vocês Amarrarem a Beyblade bem rápido Vocês pegarem com o dedo Em algum lugar que seja seguro E aí vocês vão É É bem facinho Não é bem difícil É apenas fazer isso E agora a gente vai colocar Essa Beyblade eu acho que ficou Sensacional, galera Eu quero muito poder testar com vocês Então aqui E agora a gente vai pegar O lançador E vamos estar colocando Outra coisa, espera aí Se você está querendo aprender A fazer esse lançador Que é um lançador sensacional O melhor lançador de Beyblade caseiro Já vou estar deixando na descrição O vídeo aí Para você aprender a fazer Então, bora lá, então, galerinha Nossa, a Beyblade Ela é bem pesada Mas olha que resistência Olha que equilíbrio Nossa, essa Beyblade Ficou muito legal, galerinha Ficou muito insana Eu confesso Então é isso, galerinha Já passou do primeiro teste O teste de giro E agora vem o teste de batalha Eu peguei apenas uma Beyblade Que barba das trevas Porque eu não quero dar Muito spoiler sobre essa Beyblade Mas então é isso Bora lá É uma Beyblade De conta ponta De ser feita de catraca E esse mini enrolamento aqui O enrolamento é um pouco estranho Mas é, é sim Mas então vamos estar Vamos colocar Versus a nossa Beyblade zona Vamos fazer então Uma batalha De dois pontos Vamos lá, galerinha Coloquei a Beyblade Para girar aí Ela era um pouco pesada Para lançar Mas a resistência dela É muito top E a gente vai estar Colocando versus Usar o Bárbara das trevas Vamos lá, então galerinha Vamos colocar ali Elas estão girando na arena Olha só isso Nossa, desquilibrou Bastante a Beyblade Olha só isso Saiu uma mini faixinha ali Como vocês podem ter visto E olha só a batalha acontecendo Olha só isso Eita As duas começaram a travão Em um lugar só A batalha vai ser de resistência Elas estão quase encostando Uma na outra Aí desceu para o ataque A Bárbara das trevas Mas como dá para ver, galerinha Sem chance A outra dominou a batalha Vamos lá, então galerinha Coloquei a Beyblade Para girar aí E agora a gente vai estar Colocando aqui Vamos lá, então Aqui, eu joguei aqui Vamos então ver Quem vai estar ganhando Olha a Paísca saindo aí Vamos ver Urânio primordial Já está conseguindo Contra-atacar Está segurando bastante Os ataques Enquanto a Bárbara das trevas Está contra-atacando Mas sem chance, galera Sem chance Quem ganhou essa batalha Foi Urânio primordial Então foi isso, né, gente Esse foi o vídeo, né A gente podeu ver Aqui a gente colocou A Beyblade para batalhar ali Ela foi contra a nossa Bárbara das trevas Mas ela acabou vencendo De 2 a 0 Então, literalmente, galerinha Essa Beyblade é muito forte Muito boa E lembrando É apenas uma das duas Beyblades Ainda que estão vindo Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal E principalmente Digam aí Que vocês querem a parte 2 Que eu posso estar trazendo Ok? Mas vamos lá então, gente É isso Universo de Beyblade Se despedindo Ou Blader Universo Como preferir chamar Falou, galerinha Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau